Bem-vindos a mais uma aula de história, na aula de hoje temos o capítulo 9, pós-guerra e novos confrontos, temos aí, em 1989, a imprensa mundial noticiava a queda do muro de Berlim, o fim, então, da divisão política, territorial da Alemanha, então nós temos esse marco temporal, histórico, que é considerado como o marco desse novo ordenamento geopolítico. O muro tornou-se um dos símbolos da chamada Guerra Fria, então temos aqui, pós-guerra, qual guerra? Pós-segunda guerra, uma cena aqui do famoso filme polêmico, o dia em que a Terra parou. Então nós temos uma nova ordem mundial, as transformações mundiais no pós-guerra, então, pós-segunda guerra mundial, pós-1945, nós temos aí um reordenamento nas relações internacionais, a nova ordem internacional, então a divisão da Alemanha, pós-1945, Alemanha, a segunda guerra mundial, é o grande país perdedor, então temos alguns líderes das potências vencedoras, Churchill, na Inglaterra, Roosevelt, Estados Unidos, Stalin, da União Soviética, que vão se reunir na cidade de Yalta, na Ucrânia, para decidir o que fazer com o território de países vencido, em particular, o que fazer com o território da Alemanha. Então, uma outra conferência após Yalta foi a conferência de Potsdam, né? Oficialmente, o território alemão seria dividido em quatro zonas de ocupação, uma zona francesa, uma zona britânica, uma terceira zona estadunidense e uma quarta zona soviética, você tem isso no mapa. É o mapa da Alemanha, na Europa, e aí você tem essa divisão. Mais adiante, em 1949, nós vamos ter uma divisão em apenas dois territórios. Uma república, então vai se formar um território de inspiração capitalista ocidental e um outro território de inspiração influência russo-comunista. Então, você tem a República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, capital em Boa, influência dos Estados Unidos, a República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, capital em Berlim, sub-influência da União Soviética. Então, você tem essa divisão da Alemanha, que também vai representar, de certa forma, a divisão do mundo. Então, Berlim Ocidental, sub-influência estadunidense e Berlim Oriental, sub-influência soviética. Então, aí você tem os marcos da Guerra Fria. Então, você tem, apenas em 1985, a reunificação das Alemanhas. O regime político republicano-democrático alemão passou por um acelerado processo de reformas liberais, abertura das fronteiras Alemanha Ocidental e Oriental. As pessoas que moravam dos dois lados da cidade puderam se encontrar, se rever após anos, após décadas de separação, com a queda do muro e a continuidade das reformas democráticas. Então, nós temos aqui uma imagem, uma imagem de 1989, o muro de Berlim sendo derrubado. Nós temos, então, a recuperação econômica europeia. Após a Segunda Guerra, o Plano Marshall, liderado pelo presidente dos Estados Unidos, Henry Truman, lançou, então, esse plano, que destinava a emprestar, destinar gigantescos recursos financeiros para a recuperação dos países capitalistas ocidentais que haviam se destruídos, que haviam tido suas economias destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, os Estados Unidos saem como os grandes credores. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático, claro, sobre a hermonia, sobre a liderança dos Estados Unidos, contra a, entre aspas, ameaça comunista. Então, nós temos essa formação dessa mentalidade aí, durante esse período aqui do pós-guerra. Então, você vai ter 13 bilhões de dólares destinados, principalmente, para a França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica. O desenvolvimento econômico e industrial, apesar das grandes perdas econômicas sofridas pelas potências envolvidas no conflito, Segunda Guerra, esse estímulo vai haver esse desenvolvimento industrial dessas potências. Então, nós temos também, nesse cenário, após 1945, a criação, a articulação da criação da Organização das Nações Unidas, da ONU, a partir da assinatura da Carta das Nações, criação das Nações Unidas, para tentar arbitrar as relações internacionais. Os princípios básicos estabelecidos no documento são manutenção da paz e das seguranças internacionais, desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, estímulo à cooperação, estímulo à economia, social, a questão da cultura, políticas humanitárias, os que a ONU tenta fazer até hoje. Então, a ONU vai ter os seus principais órgãos, que são o Conselho de Segurança, entre outros órgãos. Organização das Nações Unidas. Uma das principais bandeiras das Nações Unidas são os direitos humanos. E você tem um importante documento articulado pela ONU, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. De acordo com alguns historiadores estudiosos, essa declaração serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos. É um importante documento que garante a liberdade, o direito de ir e vir. Muito legal. Então, a imagem aqui da Assembleia Geral da ONU, que a sua sede fica em Nova Iorque. Então, você tem aqui um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com todos os seus artigos. Todos os seres humanos nascem livres, direitos e liberdade, etc. É muito importante esse documento. Guerra Fria. O enfrentamento político e ideológico entre Estados Unidos e a URSS. Só para lembrar, essa sigla significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os dois polos de poder antagônicos, o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos.